Desde a semana passada, a gente está destacando aqui o trabalho do Batalhão Ambiental em coibir esses crimes ambientais que vêm acontecendo no estado de Goiás. Na semana passada, por exemplo, nós trouxemos a informação de que 14 pessoas tinham sido presas depois que fizeram ali a caça predatória. E durante esse feriado prolongado, o Batalhão Ambiental trabalhou bastante também na região norte da capital, onde eles fizeram algumas operações e também coibiram ali a caça e a pesca predatória, principalmente na região de Niquelândia. Niquelândia, quem está comigo aqui é o comandante do Batalhão Ambiental, que é o Tenente Coronel Pascoal, que vai dar mais informações para a gente. Nesta operação que aconteceu hoje, a pesca predatória estava rolando solta ali no Lago Serra da Mesa. Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite, Fred. É um prazer sempre estar aqui com vocês da Record. Em casos, podemos dizer que na verdade não foi bem Niquelândia somente. O Batalhão Ambiental agiu de uma forma geral em todo o Estado para coibir esses tipos de crimes. Tem aumentado a questão da caça e da pesca, a pesca ilegal. Deixo bem claro, inclusive, para todos os telespectadores, que caçar não é crime, pescar também não é. Porém, existem regras e existem leis que regulam essa atividade. No caso da pesca, nós temos a situação de espécies que são protegidas por lei e as espécies permitidas para a pesca têm seus tamanhos especificados na legislação. O que aconteceu no Lago Serra da Mesa foi uma situação que já tem ocorrido em outros feriados e tem sido comum, é a pesca predatória. Para que eu explique bem o que seria uma pesca predatória, até para o telespectador entender um pouco como se descobre essa modalidade, existem espécies de peixe que são proibidas por lei. Outras são permitidas para a pesca. Porém, um decreto estadual estabelece cota zero para transporte de pescado. Cota zero. Ou seja, você que é amante da pescaria, gosta de levar a família e passar o final de semana na tranquilidade de uma pescaria, você pode fazer isso, não tem problema. Você tem que usar o material que é permitido e pescar espécies de tamanhos que estão dentro da lei. Nesse caso, tinha tucunaré que cabia na forma da mão. Exato. Nós temos uma espécie muito apreciada na culinária goiana, que é o tucunaré. Nós todos sabemos isso, todos já comemos tucunaré e é uma delícia realmente. Porém, nós flagramos situações de pesca ilegal em que as pessoas, além de estarem contrários à legislação de transporte zero, estavam transportando espécies que não tinham 15 centímetros. Ou seja, isso é a pesca predatória. É aquela pessoa que joga a rede, arrasta tudo que está lá no fundo, coloca dentro de uma caixa de isopor e leva. Tá, esse peixe de 15 centímetros, daqui uns 20 dias ele poderia estar maior. Inclusive atrapalhando a pesca legal dos ribeirinhos, né? Exato. Nós temos situações em vários lagos e o estado de Goiás tem vários lagos. Um deles é o Serra da Mesa, temos o Corumbá 4, onde existem associações de pescadores credenciados que praticam a atividade de pesca como forma de subsistência, como forma de sobrevivência. E eles estão sendo muito impactados por essa ação predatória. Coronel, agora explica pra gente o que aconteceu ontem. Porque quatro indivíduos tentaram furar o bloqueio do batalhão ambiental e acabaram se dando muito mal e foram presos e também mercadorias apreendidas. Exato. É outra situação que o batalhão ambiental tem coibido de forma dura, é a questão da caça ilegal também, que é o mesmo dos moldes da pesca, tem suas regras. Nós temos uma espécie que tem sido muito caçada no nosso estado, que é o javali. Uma espécie invasora, que além de ser permitida a caça dele, ela é inclusive incentivada para controle populacional desse animal. Que é uma espécie invasora, não pertence ao cerrado. Porém, para que você possa exercer essa atividade, que seja ela por hobby ou por prática esportiva, você tem regras a ser seguidas. E uma delas é a questão do cadastro de arma de fogo. Para você caçar, você precisa de arma de fogo. E esse bloqueio em específico, os quatro indivíduos que furaram o bloqueio do batalhão ambiental estavam conduzindo quatro armas ilegais. Isso é um crime comum, não é um crime ambiental. Quando se abordou, conseguiu fazer a vistoria no veículo, encontramos também espécies de animais abatidos, em desconformidade com a legislação. E perdizes, né? Crime ambiental. Então, nós temos, numa mesma situação, temos crime comum e crimes ambientais sendo praticados. Agora, comandante, explica para a gente como é o trabalho do batalhão ambiental, porque agora vocês estão com uma modalidade que vem crescendo e ajudando muito, o patrulhamento náutico. Ah, sim. É muito bom que a gente fale sobre isso, porque o patrulhamento náutico, ele sempre existiu no batalhão ambiental. No entanto, com a nova política do Comando de Operações do Cerrado, ele tem sido potencializado. Por quê? Vemos que as questões de lagos e rios têm atraído muito turismo no estado de Goiás. Então, o turismo traz dinheiro, dinheiro traz riqueza para o estado e atrai também malfeitores. Os pescadores ilegais, os caçadores ilegais, inclusive delinquentes mesmo que estão assaltando pessoas nos lagos. Então, o policiamento náutico foi instituído pelo batalhão ambiental a partir dessa premissa de dar segurança aos turistas que frequentam esses mananciais e às populações ribeirinhas. Serviço de policiamento ostensivo mesmo, que é exatamente para coibir a prática criminosa. A moto náutica é bem mais ágil, tipo, por exemplo, ali na Serra da Mesa, no Corumbá. Exato. O estado de Goiás, inclusive, talvez as pessoas não saibam, é um dos estados que mais tem o comércio de moto náuticas e veículos aquáticos. Tem crescido muito no nosso estado. Então, houve essa necessidade de se potencializar o patrulhamento náutico. Então, a partir de políticas muito bem elaboradas pelo comando da corporação, foi se potencializada essa modalidade de posicionamento para, em primeiro plano, trazer segurança à sociedade, que é um ponto crucial no comando da Polícia Militar. e coibir essa prática criminosa, seja ela crimes ambientais ou crimes comuns, que tenham acontecido nos mananciais. Tenente Coronel Geraldo Pascoal, muito obrigado pela participação com o nosso programa. E agradecer realmente, Fred, porque ele foi pego de surpresa. A nossa produção, o nosso Eurico, acabou fazendo contato com ele. Ele estava bem longe, na região norte, estava vindo para a Goiânia e acabou dando tempo de participar junto com a gente, com a equipe dele aqui, desse ao vivo, dando mais informações a respeito do trabalho. Não foi só na região norte, no estado inteiro, inclusive na região de Montevidio, onde está havendo muita caça ilegal, estivemos lá com a operação durante a madrugada toda para abordar e prender pessoas que, porventura, estejam com arma ilegal. Ok. E se você tem alguma denúncia para fazer, avise o 190, acione o pessoal ambiental, porque os 14 que foram presos na semana passada, Fred, foi justamente através de uma denúncia de moradores da zona rural que escutaram tiros vindos da mata e chamaram o Batalhão Ambiental, juntamente com o Corde, que realizaram uma mega operação e prenderam esses 14 malfeitores.